O que aconteceu com Robert, o gigante romeno? Robert ficou muito conhecido após alguns clipes seus viralizarem na internet, onde ele jogava basquete contra jogadores muito menores que ele, o que não era difícil de acontecer, levando em conta que Robert tem incríveis 2 metros e 31 de altura. Mas que fim levou a carreira de Robert? Vou te contar agora. Logo que Robert e seus pais se mudaram para os Estados Unidos, ele foi para a Academia Spire, mesma escola pela qual a Melo Ball jogou. Os treinadores logo mostraram que ele precisava crescer muito em massa corporal, por isso seus treinamentos na academia eram mais pesados e sua dieta chegava a 5 mil calorias por dia. Infelizmente para Robert, todo esse esforço não deu resultado, e após um bom tempo fazendo esse trabalho, ele não ganhou quase nada de massa muscular. E aí começou o declínio de sua carreira. Ele não se firmou na escola, não conseguiu participar do time principal pelo qual a Melo jogava e sempre ficou mais na academia do que propriamente na quadra.